O Bruno falou pra você parar de ler os superchats Deixa o cara, Bruno É o nosso trabalho aqui Vamos ler mais um superchat aqui Ontem eu percebi que no quarto do meu pai Tinha uma Smart TV da Fico E o Barba disse que é Muito melhor assistir os cortes Agora eu tenho um negócio pra você, Majestade Eu vi um cara criticando o Barba na cara dura Nos cortes, hein É mesmo? Vamos fiscalizar o comentário? Agora eu tenho um comentário pra você, Majestade Aqui, ó, o Lucas Lima falou Já pensaram em cortar a parte do loopcast pra criar shorts? Eu sei quem tá falando do loopcast Ele não tá falando do loop ao vivo Então, dorme com esse barulho aí, ô E o Majestade apagou o comentário do cara que tava falando mal do Barba Ô, Majestade, você também tá muito censurador, hein Cortou nosso conteúdo, pô Ele é sutil, né? Ele falou que ele não deletou o comentário Acho que foi o cara, mas tem prints no seu Insta, Will Ah, tem aí, ó O cara mandou Exposed Então, ó lá Acredita? O cara mandou print pra mim, ó lá Olha só, velho Tem aqui, ó Atenção Denúncia Vamos à denúncia Vocês estão prontos pra denúncia? Denúncia, galera, ó O senhor Josué Sobrenome censurado Eu gosto de saber tudo Eu era um grande admirador do Barba Porém, ele é um cara extremamente intolerante Ele quer falar o que pensa Em contrapartida, ele não aceita que um seguidor pense diferente Vale ressaltar que no dia que eu mandei a mensagem Eu fui extremamente cordial Tem ele ali, ó E deixei muito bem explicado Que se tratava de uma opinião diferente a dele O mesmo Odeio mesmo O mesmo postou no Instagram um print e escreveu Sempre existe um babaca Eu lembro desse print Eu lembro desse posto dele Intolerância gigantesca Ele é exatamente aquilo que prega não ser Acusa as pessoas daquilo que ele é Olha, você escreveu muito bem Gostei da sua... Cara, ele escreveu do teu jeito, ó Você foi eloquente Olha aqui, ó Você foi eloquente Mas... Mas, ó Segue o Thread Se não me falha a memória Vamos colocar o Thread Eu me lembro que o que o Barba postou lá Não era algo agradável, não Ó, o Thread continua, galera Barba sou eu embaixo, ó É assim que eu lido com babacas E o Barba foi aí Beijos Mas eu queria saber o que é que ele escreveu É porque sem eu saber o fato real Não tem como analisar, ó Aí depois o Josué respondeu O Barba falou Beleza Mas o que é que ele escreveu? Qual é o... Barba, por favor Você poderia falar É assim que eu lido com babaca Barba, se você estiver vendo Alguém avisa o Barba aí Não, mas eu imagino que esse comentário Ele foi digitado assim É assim que eu lido com babacas, ó Beijos Babaca, babaca Ô Barba, ô Barba Alguém avisa o Barba, por favor Alguém avisa o Barba Barba Você tem o seu histórico dos stories Lá nos arquivos Traz pra gente o que ele escreveu pra você Eu quero novela da audiência Então é o... Isso pra mim é barbaquice Barbaquice Alguém que falou isso, olha lá É assim, olha lá O Gui que falou É assim que se lida com os barbacas Ai galera, vocês são... Ai... Vocês são demais Vocês são muito, muito demais Vocês são bastantes Ah, tá aqui a resposta Vamos lá E... Olha aí Acho que o cara, né Pera aí O seu José É que eu me lembro que não foi tão... Tão tipo assim Sabe Temos aqui o comentário real dele Eu me lembro que foi um comentário meio... Com o qual ele ganhou o prêmio de babaca É que ele falou que não Que ele foi... Que ele deixou claro Que era uma opinião Não, vamos ver se ficou claro Vamos lá Ele disse assim, ó Aí... Já tá entrando na lacrolândia Perdeu ponto Fazer as fotos com o que tem Se tiver pessoas petras Deixa ele dizer pretas, né Apenas Ótimo Vai ficar lindo também Agora se não tem Próximo na hora das fotos Nem parece ser uma pessoa escrevendo É R-S-R-S-R-S-R-S-R-S-R-S-R-S-R-S-R-S Aí perde seguidor Não pelo fato de ter pessoa preta na foto Mas pelo fato da lacrolândia Isso é uma propaganda em cima de uma luta Que não luta pra ter uma... Não é a mesma pessoa que escreveu, não Que não luta pra ter uma... Parece que chamou o pai pra escrever o outro no YouTube, sabe Ó pai, escreve aqui pra mim pra ficar bonito Isso pra ficar legal Que que é isso? Não consegui ler Em cima de uma luta que não luta pra ter uma foto Em comparativo Que lutaram décadas atrás por liberdade Enfim, comentário de um esquerdista Que não se preocupa com o tom da pele dela Meu, de verdade, cara Barbaca Olha, você primeiro A pessoa que começa o seu... Ah, velho A pessoa que começa... Porque todo mundo tem o direito de achar o que quiser De criticar também o que você quiser Mas a pessoa que começa a dar uma frase falando Lacrolândia Aí você já começa a ser totalmente Tipo... Você saiu da razão E foi pra... Entendeu? Foi pra outro universo Ah, vai pra... Ao invés de você falar assim Olha, analisando a sua foto Acho que você se equivocou Agora não Você já veio falar de Lacrolândia RISOS RS, RS Ah, até adoro Ó, Tim Barba nessa Tô com Barba, tô com Barba Vai se tratar Tá vendo que é importante ver o contexto? Porque você vê o texto do cara lá bem escrito Você fala Não, peraí O Barba Mas eu lembro de ter lido E lembro de ter concordado com o Barba Agora ele vem com esse texto todo bonito aí Não, não, não 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 Maldita inclusão digital Ó, o senhor... O doutor Fran falou Capidinho falou Mandei Sabia que o Barba estava certo É, a gente cria o suspense aqui Não é pra live, né? O Barba sabe É, claro Ele me conhece já Não é pra live, né? 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 Não é pra live, né?